Olá você que acompanha as nossas produções aqui no nosso canal. Hoje o nosso colega André Rocha vai falar um pouquinho sobre planejamento hídrico da propriedade. Um assunto essencial para quem cria, para quem planta no semiárvido. Fica com a gente! Foi um tempo diferente de uma gente insistente que apostou muito alto em plantar milho e feijão. Mas quase sempre sem conseguir colher, pois essas plantas não aguentam o verão. Demorou-se perceber que no tempo da seca, tempo de quebra-cabeça, a salvação foi sempre o bode. Bode como carqueja, jurema, moleque duro, quebra-faca, jericó, alecrim, camaratuba. São plantas que como ele resistem a vida dura. E se lá para o fim da seca, onde não há mais reserva nem da catingueira, você pode espiar no fim da roça que tem um pouco de mandioca e de palma forrageira. A gente também defende que haja cisterna no pé da casa, outra no fim do terreiro, cacimba, poço e cachigo, feito trincheiro e um barreiro. Plantação de antu e sorgo, palma e maracujá do mato. E que tal para não ter fracasso e você cultivar em buzeiro? Cabra-ovelha em vez de gato, muita galinha no chiqueiro. A escola é bom que seja lá no meio do mato, vendo lição com as abelhas e falando bem do povo sertanejo. Agricultor é ideal que esteja sempre na política, cobrando e apresentando propostas de convivência, para que no semiárido vivência seja com dignidade. Do sul você pode até sentir saudade, mas viver bem é aqui mesmo nessa terra. E lembre sempre, chuva e seca são coisas que vêm e vão. Isso é cagado e cuspido, paisagem do meu sertão. E com essa poesia a gente vai dando continuidade a essa discussão sobre o planejamento hídrico da propriedade, que é muito importante para esse contexto que a poesia trouxe, que é o contexto do semiárido, da produção de sequeiro, da criação de bode, da criação de galinhas e todos esses animais, das tecnologias de captação, sobretudo captação estoque de água de chuva. Esse é o contexto das áreas de sequeiro, onde a gente costuma centrar energia nesse debate do planejamento hídrico. Não dispensando ele em qualquer realidade outra distinta dessa de sequeiro, mas lembrando que o nosso foco é essa realidade, onde é necessário trabalhar e dar maior importância ao estoque de água conforme a demanda. Ou trabalhar em uma demanda compatível com o estoque que se tem. Nós vamos dar sequência agora, fazendo um exercício. Um exercício de identificar, calcular demandas de água em diferentes setores de uma propriedade. No contexto sempre, lembrando, do semiárido brasileiro, onde nós temos, por natureza, um período em que as chuvas são mais frequentes e um outro período, até maior do que esse de ocorrência de chuva, onde a chuva não acontece. E é comum que a gente se aperreia, que a gente joga geralmente a culpa da falta de água para não a ocorrência da chuva, o que não é verdade. Nós precisamos nos acostumar a trabalhar a ideia, a cultura do estoque de água, para a partir dessa existência de água estocada, a gente não sentir a falta da chuva num período que é normal ela não acontecer. E assim nós pudemos ter algumas referências que nos ajudam a dimensionar, a identificar qual é a demanda de água que existe na propriedade. Claro, isso vai variar com uma série de fatores. Desde a localização dessa propriedade, o regime de chuva dessa localidade, já que é muito variável no semiárido esse regime de chuva, há uma diversidade enorme de microclimas. E assim a gente precisa considerar essas diferenças. A gente precisa considerar a diferença também relacionada às espécies que são cultivadas. O tipo de planta, algumas requerem mais água, outras menos. O tipo de animal que se cria na propriedade, alguns são mais eficientes no uso da água, conseguem viver, conseguem produzir semelhante ao outro, usando uma quantidade de água menor. Outros são menos eficientes, requerem o consumo de água também maior. O tamanho desse rebanho, o tamanho da área cultivada, o período com que se quer irrigar, então tudo isso vai influenciar. E não pode deixar de lado, demanda em primeiro lugar água para a família. Então o tamanho da família também importa nesse cálculo. E aí nós temos algumas referências que esse quadro nos traz para ajudar a estar fazendo esse planejamento, né? De quanta água se faz necessário numa propriedade. E para a gente iniciar esse cálculo, nós vamos ter algumas referências do tipo consumo por uma pessoa. Então quanto de água precisa uma pessoa? Para um dia, para 240 dias. Por que 240 dias? Então, em média, nos semiários nós temos 8 meses de estiagem. Nós costumamos chamar de seca a ausência da chuva em um período que costuma chover. Por exemplo, em uma região do semiário, a região mais central, a chuva ocorre geralmente em dezembro a março. Então, 4 meses de ocorrência de chuva. E de abril a setembro, não costuma chover. Ou chove em volumes que não são significativos do ponto de vista do potencial de se colher nesta água. Então, esses 8 meses é uma referência ao tempo médio de estiagem. O período que, por natureza, não costuma chover. Então, tem-se essa referência de 240 dias, considerando um período em que nós precisamos ter água guardada, estocada, para utilizar e assim poder esperar a próxima temporada de chuva e recarregar as fontes novamente. Então, por isso, essa referência de 240 dias. Mas, para chegar à demanda de água de uma pessoa em 240 dias, primeiro a gente precisa saber quanto de água uma pessoa precisa por dia para consumo. Então, também separamos aqui a referência água para consumo por uma pessoa ou para higiene de uma pessoa. Por que nós separamos? São demandas distintas. Tanto do ponto de vista da quantidade de água que se precisa, como também da qualidade da água que é destinada para consumo humano ou para higiene. Ela não precisa necessariamente ter o mesmo padrão de qualidade. Então, por isso, nós separamos. E para também se ter essa dimensão do volume, que é muito diferente, água para consumo ou água para higiene. Nós colocamos na frente, logo da lista, como primeira demanda, a água que as pessoas utilizam para a sobrevivência, preparar os alimentos, para fazer a higiene, o banho, lavar roupa. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, trabalhar esta referência. Nós temos também como referência um metro quadrado de canteiro. Canteiro que pode ser cultivado diversos tipos de hortaliças. E aí, por metro quadrado, nós também precisamos identificar qual é a demanda para um dia e para 240 dias. A horta vai ter um tamanho variável de uma família para outra. Família que nem tem a horta, dificilmente, mas pode existir. A maioria tem hortas. Então, precisa saber quanto de água é demandado nesta horta. Um pé de fruteira é uma outra referência. Existem plantas que dispensam a irrigação, outras que requerem irrigação. Algumas, constantemente. Outras, requerem apenas como uma espécie de irrigação de salvação no período da seca. Seja para reduzir a sazonalidade de produção, ou seja, garantir que haja produção, não somente no período de chuva, mas também na testiagem. Ou, às vezes, uma irrigação de salvação com o objetivo, se não de garantir a produção, ao menos garantir que a planta vai permanecer viva e evitar a morte, já que, em alguns casos, de secas mais prolongadas, de viagens mais prolongadas, também pode acontecer a perda, a morte de algumas plantas. Então, é necessário saber também, minimamente, quanto de água é demandada para fazer essas regras de salvação. Outra referência é para uma galinha. Galinha, quimé, piru, poderia ser qualquer uma água dessas, mas são as pequenas aves que as famílias costumam criar. Elas estão presentes na propriedade, embora sejam animais de pequeno porte, que consomem pouca água, é importante considerar no cálculo quanto de água esses animais precisam, e assim assegurar a sua demanda também. Para um caprino ou um ovinho, são uma espécie diferente, porém muito similar, do ponto de vista do hábito, da demanda de água, da demanda de alimento, e assim nós colocamos um caprino com o ovinho também como uma referência importante para se saber quanto de água eles precisam. E outra referência, poderiam ter mais, mas a última dessa lista, um bovino. Também precisamos considerar, muita gente cria bovino, mas sabemos aí como veio a poesia, que o bovino não é muito apropriado para as famílias, que não dispõem de grandes quantidades de terra, ou que têm muita dificuldade de se guardar água, ou que têm dificuldade de produzir os alimentos que os bovinos precisam. Nada contra os bovinos, porém, na realidade, a maioria das famílias que estão no sequeiro, na região do sequeiro, do semiárido brasileiro, têm umas propriedades pequenas, geralmente os solos são de pouca aptidão para pastagem, onde o que predomina com segurança é a vegetação nativa de catim, que é o que vem de bovino, quem aproveita melhor essa pastagem nativa são os caprinos e ovinos. Porém, muita gente também cria bovinos, se não em quantidade, uma vaca, duas vacas, ou está em uma região de microclima que é favorável para a produção de bovinos. Então, é importante também a gente ter essa referência aqui, de quanto de água precisa o bovinho, para um dia ou para 240 dias. Vamos lá! Então, a primeira parte do exercício é a gente preencher de antemão essa tabelinha. Essa tabelinha, até mais sofisticada, com outras referências para um mês, para dez meses, para um ano, você pode encontrar em um desses dois materiais aqui, que está disponível no site do IPA. Então, está lá a busca da água no sertão e também a água da escola no semiárido. Então, são dois materiais que temos como base para trabalhar esse tema, o planejamento hídrico, que você pode buscar aí tranquilamente no site. Vamos lá! Então, essas referências não é na cabeça de uma pessoa iluminada. Essas referências são de instituições, entidades, que fazem pesquisa, sejam pesquisa de campo, sejam pesquisas teóricas, mas que servem de referência para a gente trazer aqui um número, um valor de base. Pode ser maior ou menor, mas a gente precisa definir o valor de base. E a gente busca nessas instituições, a exemplo, da Embrapa, da Organização Mundial de Saúde, do próprio IRPA e outras instituições que fazem essas pesquisas. Então, como referência, nós temos para consumo humano por uma pessoa em um dia, nós temos 14 litros. Claro, não somente água de bebê, mas água para beber, para preparar os alimentos e fazer higiene com calo facial. Ou seja, uma água que precisa ter uma qualidade um pouco melhor. E para a higiene de uma pessoa? Olha, o ideal é que for 100 litros. Um número seguro, fala-se em uma demanda de 100 litros de água por pessoa dia. Em condições onde se faz necessária uma certa restrição, uma maior cautela, uma maior gestão do consumo, o mínimo é 26. Então, você tem uma referência de 14 litros por pessoa dia para a água mais nobre, consumo humano, preparo de alimento, higiene bucal, e uma referência de 26 litros por pessoa dia para assegurar a higiene. Isso é muito importante, porque muitas vezes trabalha a demanda da água de consumo humano, trabalha a demanda da produção de alimento, mas esquece que a família precisa, assegurada a água, de fazer essa função de higienização, de limpeza pessoal, e também no ar. Para um canteiro, para um canteiro, o mínimo que se precisa, varia com as condições do dia, se é um dia mais quente, se está mais frio, nublado, ensolarado, varia com as condições de solo, se o solo está protegido, com uma cobertura morta, cobertura seca, melhor dizendo, ou se o solo está desprovido, cobertura seca. Então, isso vai variar também com a espécie de planta que se cultiva nesse canteiro, mas a referência média que temos é de 8 litros por dia para cada metro quadrado de canteiro. O canteiro, geralmente, tem mais de um metro quadrado. Então, você precisa saber, a partir disso, de quanto precisa em um metro, qual é a demanda de água no canteiro por dia. Mas a gente usa como referência um metro quadrado, quer dizer, um metro de largura, um metro de comprimento. Isso permite que você extrapoje depois para outras medidas de canteiro. Para um pé de fruteira, também se faz necessário o mínimo de 8 litros por dia. Então, essa é uma referência para um pé de fruteira que também vai variar, como falei, com os mesmos fatores que faz variar a quantidade de água demandada em um canteiro. E para uma galinha? Então, são 0,2. A referência. Como nós estamos trabalhando com litros, demanda de água em litros, então vamos seguir a mesma unidade de medida para todas as demandas. É equivalente a 200 ml. Então, 0,2 litros. E para um caprino-ovino? Qual é a referência? 6. Então, 6 litros por caprino-ovino ao dia. Claro que tem também uma enorme variação com a raça do caprino ou do ovino, com a idade desses animais, se é jovem, se é adulto, então pode consumir mais que 6, menos que 6. Também vai variar com a dieta. Então, se os animais consomem um alimento mais suculento, capim verde, alma, então naquele dia, no período que está consumindo esses alimentos, ele vai ingerir um pouco menos de água, porque parte da água que ele precisa já vai estar contida neste alimento. Se os animais ingerem alimento mais seco, tipo feno, falhada, folha seca, farelo, alimento seco, então ele consome mais água no dia ou no período em que está consumindo este alimento. Então, esse valor é muito variável com todos esses fatores, mas a gente precisa ter uma referência. Então, é 6 litros por dia. E para um bovino? Os fatores que fazem variar o consumo de água por um bovino são os mesmos fatores que fazem variar o consumo de água para caprinhos. Então, a gente tem uma referência sabendo que pode ter um consumo maior ou menor. E quanto é a referência para os bovinhos? São 56. 56 litros é a referência para um bovinho dia, variando aí conforme todas essas condições. Nós vamos agora fazer o cálculo de quanto precisa para 240 dias, que é equivalente a 8 meses, um período que naturalmente fica sem chuva ou com chuva pouca. E assim, a gente saber quanto de água consequentemente precisa ser estocado do período que tem recarga, ou seja, quando chove, para uso no período que não há recarga das fontes, que é o que chamamos de estiagem. Tá? Então, nós podemos recorrer a uma calculadora, poderia se fazer também com a caneta, o lápis, pode se fazer mentalmente, quem tem aí um raciocínio bem rápido, eficiente, ou podemos utilizar um outro tipo de calculadora que está aí no seu celular, e assim a gente fazer esse cálculo a partir da nossa referência, de quanto de água precisa em um dia, quanto precisa para 14, para 240 dias, aliás. Então, é fácil, é só você multiplicar cada valor desse por 240 dias. Se eu preciso 14 litros em um dia, vezes 240, então vai ser a demanda para esse período maior. Então, vamos lá, 14 vezes 240. Então, nós temos uma demanda de 3.360 litros para cada pessoa em 8 meses. Então, essa é a demanda por pessoa. Claro, se a família tem lá duas pessoas, 3, 4 ou 5, então depois nós vamos conseguir fazer isso, vezes o tanto de pessoas da família, e assim ter a demanda não para uma pessoa, e sim para uma família. Então, é um cálculo inicial que pode evoluir até chegar à demanda total de água, seja para todas as pessoas que precisam consumir, ou até mesmo para toda a propriedade. Tá, vamos ver agora 26 água para higiene por pessoa a dia em 8 meses. Quanto que dá? 26 vezes 240. 6.240. Vamos agora para esta aqui. 8 vezes 240. 1920. Esta aqui também é a mesma referência. Então, o que precisamos em 8 meses para um metro quadrado de canteiro é o mesmo que precisamos em 8 meses para um pé de fruteira, já que a referência por dia é igual. agora para uma galinha então 0,2 é o que ela precisa por dia vezes 240 dias que corresponde a 8 meses 48 litros. caprino e o ovinos 6 vezes 240. 1.440. 1.440. E o bovino 56 é o que precisa por um dia vezes 240. 1.440. 1.440. Então aqui nós já temos um retrato uma ideia uma noção de volumes de água que precisamos em 8 meses para garantir o abastecimento o atendimento a demanda de pessoas de plantas e de animais. E observando tanto a linha de demanda por dia quanto de demanda em 8 meses já dá para se ter uma noção com quais demandas nós temos mais facilidade de guardar vai precisar estoques de água menor e quais demandas vai requerer maior dispêndio financeiro maior dispêndio de serviço humano para poder dar conta do estoque. Então nós agora vamos dar sequência ao cálculo ao exercício que estávamos fazendo de dimensionar estimar qual que é a demanda de água para determinada situação e nós começamos tendo como referência uma pessoa água para consumo humano de uma pessoa água para higiene de uma pessoa teve como referência para as plantas um metro quadrado de canteiro quanta água precisa quanta água para uma fruteira para um caprino agora nós vamos simular a partir de uma realidade vamos imaginar uma situação de campo em uma propriedade em uma unidade de produção familiar em que em vez de uma pessoa uma planta um animal tem várias várias pessoas várias plantas vários canteiros ou canteiro de tamanho maior então nós temos o mesmo quadro mesmas informações iniciais e agora nós vamos evoluir como em vez de uma pessoa veja que aqui agora de cinco pessoas eu estou aqui considerando agora uma família demanda de água para uma família que tem cinco pessoas o mesmo vale para a demanda de água também da higiene de cinco pessoas uma família agora nós estamos considerando dez metros quadrados de canteiro uma pequena horta que tem dez metros quadrados de canteiro pode ser dois canteiros de cinco metros quadrados mas que na soma dez pode ser um canteiro grande de dez metros agora vamos considerar vinte pés de fruteiras um pomar um quintal que tem vinte pés de fruteiras quarenta galinhas em vez de uma quarenta galinhas pode ser vinte galinhas e vinte saqué dez piru dez galinhas e vinte saqué mais que a soma são quarenta animais desse porte vamos considerar cem caprinos ouvinos cinquenta caprinos cinquenta ovinos que somam cem ou cem caprinos de diferentes idades mais um rebanho que tem essa quantidade de animais e vamos considerar três bovinos uma vaca parida com seu filhotinho mais um garrote uma novilha não sei ou três vacas ou três garrotes não importa vamos considerar que tem três bovinos então essa é uma realidade de uma propriedade imaginária aqui que nós vamos considerar para estimar quanta água precisa em duzentos e quarenta dias semelhante ao que fizemos na etapa anterior qual é o incremento do cálculo simplesmente nós vamos em vez de multiplicar direto quatorze vezes duzentos e quarenta como foi antes mas vamos antes disso multiplicar cinco vezes quatorze porque quatorze é a referência para uma pessoa e agora nós temos cinco então é só colocar o cinco aqui antes do quatorze então vai lá cinco vezes quatorze vezes duzentos e quarenta e vamos ter a demanda em litro para duzentos e quarenta dias ou seja oito meses para uma família que tenha cinco pessoas podemos recorrer novamente à calculadora e facilitar esse processo vamos lá cinco vezes quatorze vezes duzentos e quarenta vai direto cinco vezes quatorze vezes duzentos e quarenta cinco é a referência do número de pessoas quatorze é a referência do consumo por pessoa dia e duzentos e quarenta é a referência de quantos dias tem em oito meses que é o que queremos assegurar em estoque de água considerando que esse período passa sem chuva sem recarga quanto que dá dezesseis mil e oitocentos litros é importante a gente fazer evidência a esse número todo mundo conhece o P1MC programa um milhão de cisternas aonde a base do programa é a construção de cisternas de dezesseis mil litros embora não é só a construção da cisterna tem um processo de mobilização tem um processo de formação para as pessoas melhorar a compreensão entender o contexto daquilo se mobilizar em torno da reivindicação do direito da garantia do direito à água e a cisterna é um instrumento tanto de garantia de água quanto de mudança de cultura e de proposição de incidência política políticas públicas e coincidente ou não aqui diz dezesseis mil oitocentos litros muito próximo do que é o tamanho da cisterna trabalhada no P1MC cujo objetivo é guardar água para consumo humano então provavelmente ou certamente que o tamanho da cisterna foi assim definido em função dessa referência que estamos usando aqui considerando em média uma família de cinco pessoas claro algumas delas tem duas pessoas outras tem dez mas em média cinco pessoas e considerando essa referência de 14 litros por pessoa a dia para essa demanda nobre que é consumo humano e a preparo de alimentos e a higiene bucal parcial então assim se chegou ao tamanho ao volume de água de 16 mil litros aproximadamente e por isso as cisternas que são na maioria das vezes utilizadas para essa finalidade tem este tamanho bom nós seguimos o exercício como fizemos para identificar a demanda de água para consumo de cinco pessoas em oito meses podemos seguir o mesmo raciocínio para encontrar a demanda de água para essas outras finalidades podemos então seguir aqui multiplicando tudo por 240 sempre que é a nossa referência de número de dias da estiagem corresponde a oito vezes vamos lá vamos fazer agora para esta aqui água para higiene cinco pessoas vezes 26 litros dia vezes 240 número de dias sem chuva 31 mil e 200 veja que a água que se precisa para fazer higiene é no mínimo o dobro daquela água que se precisa para consumo humano e preparo de alimentos logo se fosse atender se for atender esta demanda com cisterna em vez de uma cisterna de 16 mil litros precisaria ter duas ou uma cisterna maior do que aquela de 16 mil litros ou seja uma que tivesse capacidade de assegurar 31 mil 32 mil litros arredondando e não 16 vamos agora para a demanda de água do canteiro 10 que é o tamanho do canteiro vezes 8 vezes 240 então nós temos 19 mil e 200 litros como sendo a demanda de água para atender em 8 meses um canteiro de 10 metros quadrados vamos aqui para as fruteiras em vez de 10 agora nós temos 20 porque o canteiro nós usamos a referência de 10 metros as fruteiras nós usamos agora a referência de 20 pés então vamos lá vamos calcular 20 vezes 8 vezes 240 38 mil e 400 então encontramos aqui a demanda de água para fruteiras na quantidade de 20 pés se a gente for somar quanta água preciso para atender as plantas considerando uma horta de 10 metros e mais um pomar de 20 pés de planta então nós estaríamos aqui 38 mais 19 então próximo aí de 60 mil litros de água por isso talvez um outro programa que nós conhecemos bem chamado P1 mais 2 programa uma terra e duas águas que constrói diversas tecnologias de água para produção e faz também processo de mobilização e de formação eles tem uma diversidade de tecnologias e por referência podemos aqui evidenciar a cisterna enxurrada ou também a cisterna de calçadão ambas tem a mesma capacidade de estoque de água algo da ordem aí de 52 mil litros de água então veja que é um número próximo do que seria a demanda de água para irrigar horta e pomar que tenha essa dimensão aqui então mais uma vez nós temos essa referência muito similar ao que é tratado no âmbito do programa uma terra e duas águas o P1 mais 2 vamos agora calcular a demanda de água em 8 meses para 40 galinhas então nós vamos multiplicar 40 que é o número de aves vezes o consumo dela que é 0,2 vezes 240 dias que são os 8 meses 40 vezes 0,2 vezes 240 então nós temos 1920 quantidade de litros para atender a demanda das aves e agora vamos aos caprinos e ovinhos 100 animais 6 litros dia 240 dias 100 vezes 100 vezes 6 vezes 240 144 mil estamos falando de litros de água agora vamos aos 3 bovinos 3 número de bovinos vezes 56 a referência que usamos para um dia pode ser outra referência mas usamos essa vezes 240 40 mil 320 e assim nós temos agora a demanda de água para cada setor digamos assim da propriedade é claro que pode ser uma fonte única por exemplo uma propriedade que está próximo de um rio o que é abastecido por uma adutora o que tem como fonte um poço de solo arenei onde a água é doce e permite usar para todas as finalidades pode ser não é a realidade da maioria das propriedades a maioria das propriedades estão distantes de rio estão em áreas que o subsolo não é rico em água ou quando tem essa loba que serve para algumas coisas e não serve a tudo então é comum que nessas situações a gente tenha a necessidade de várias fontes para atender diferentes demandas por exemplo a cisterna que citamos aqui do POMC para atender a água do consumo humano a água que precisa ter melhor qualidade por isso a cisterna é a melhor opção porque capta a água que vem da chuva antes que ela toque o sol no máximo a água tocou o telhado mas desvia os primeiros milímetros libera a sujeira para outro recipiente que não seja cisterna e após desvio de poucos minutos a água que chega a cisterna tem qualidade melhor do que qualquer outra fonte além do mais a cisterna tem uma tampa diferente das demais fontes que não tem tampa por isso você consegue não só captar melhor água água de melhor qualidade como também preservar melhor a qualidade dessa água para essas outras finalidades por exemplo das plantas você não precisa necessariamente ter água potável por isso pode ser uma cisterna que capta a água do solo por isso a enxurrada pode ser um barreiro pode ser uma barragem para caprinos num volume maior acima de 100 mil litros a cisterna se torna quase que enviável então você utiliza um barreiro trincheira que tem capacidade de estocar até 500 ou mil metros cúbicos claro que uma parte dessa água que tem nessa fonte aberta vai evaporar ou vai infiltrar mas no final de 500 metros cúbicos talvez você fica dependendo do lugar com um saldo de 200 300 mil litros e assim consegue atender melhor esta demanda de dessedentação dos animais podemos fazer agora um cálculo para ter uma noção de quanto é a demanda total de água então podemos fazer uma simples soma de todas essas quantidades e assim visualizar qual é o total de água demandada numa propriedade que tem essas características vamos lá 16 e 800 vamos somar tudo esse mais esse mais esse até chegar aqui 16 e 800 mais 31 e 200 mais 19 e 200 mais 38 e 400 mais 1920 mais 144 mil mais 40 320 soma 291 1840 litros então assim a gente chega aqui nesse exercício a demanda mínima de água de uma propriedade que tem essas dimensões claro que nós estamos falando de 8 meses o ideal é que a gente se planeje para um período maior porque 8 meses é o mínimo que se tem de estiagem no semiárido variando de uma região para outra porém é costume a gente ter 10 meses até 11 meses sem a chuva ou chover até antes dos 8 meses porém não suficiente para recarregar essas fontes então essa é uma situação quando a gente tem volumes mínimo o ideal é que a gente planeje para um cenário mais crítico que em vez de 8 meses a gente tenha 11 de estiagem então esse é o raciocínio esse é o raciocínio essa é uma lógica de se pensar quanta água se precisa providenciar quanta água se precisa assegurar para atender as demandas da propriedade o tempo todo e não somente no período da chuva e assim garantir produção de alimento garantir saúde das pessoas garantir bem-estar da família garantir a renda durante todo o tempo e não somente no bom tempo como o povo costuma dizer se referindo ao tempo da chuva se tiver estoque de água mesmo no mau tempo que é quando se refere a seca você não vai sentir os efeitos da seca porque se tem estoque de água é possível atender a tudo isso e nem perceber que houve a seca por isso a gente diz que é tão importante esse exercício do planejamento hídrico da propriedade seja a partir de uma situação real quanto a água precisa ou seja a partir de uma definição do que é possível fazer a partir da água que se tem então agradeço a oportunidade e nós continuamos à disposição nas redes sociais da instituição do IRPA e continue assistindo os nossos vídeos Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva projeto do governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia executado pela CAR Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial de Comissão do Brasil e ação de Comissão